Antes do vídeo, peço que se inscrevam no meu outro canal, Carlos Bispo, para vídeos exclusivos. O link estará na descrição ou no primeiro comentário fixado deste vídeo. Olá, amados irmãos. Aqui é Carlos Bispo, do canal Plutaco, e hoje eu tenho a honra de trazer informações preciosas sobre o evento de 21 de março de 2019, através da nossa irmã Marinice, da Fundação Alfa Úmica. Então, peço que vejam este vídeo com muita atenção até o final, para que vocês possam absorver todas as informações, ricas informações que ela estará trazendo para todos nós. Vejam também estes vídeos que eu estou passando aqui acima para vocês, para que vocês possam se atualizar também sobre os eventos que estão acontecendo em nosso planeta Terra, o que realmente já foi informado sobre a questão do dia 21 de março. E se preparem, amados irmãos, porque hoje o vídeo vai trazer informações muito preciosas mesmo. Peço que deixem seu like já de antemão para ajudar e fortalecer o nosso canal. Se inscrevam no canal também e compartilhem essa informação para propagar amor, para propagar conhecimento aos nossos irmãos, a todas as pessoas que necessitam. Grande abraço, muitas bênçãos, amo todos vocês e fiquem com nossa amada Marinice. Bom dia, queridos irmãos do canal Plutarco. Eu venho hoje falar um pouquinho com vocês sobre as mudanças que nós estamos esperando para o ano de 2019, em especial essa mudança que ocorre agora dia 21 de março. O que que acontece? Nós estamos num momento que cada dia mais a Terra está sendo limpa energeticamente. As grades, as linhas leis, as grades cristalinas, toda a malha energética em volta da Terra está sendo limpa da quarentena que a Terra viveu por milênios. E dia 21 de março agora, a Terra recebe um, vamos dizer assim, um canhão de energia. Esse canhão de energia, esse plasma, esse fóton, esse elétron, ou seja, esse canhão, ele tem uma composição muito forte de itens, vamos chamar assim, que vão fazer com que as pessoas recebam uma carga energética no seu DNA de libertação interna, tá? Com isso, é esperado que muitos de nós comecemos a ter nossos dons psíquicos mais apurados. Isso já vem acontecendo com alguns, porque essa energia, ela já está com um delay, né? Vindo do Sol Central. Então, essa energia, ela está chegando em muitos, alguns antes, alguns depois. Alguns que chegam essa energia, vêm recebendo ela de uma forma, com alguns processos físicos. Esses processos físicos, eles podem ser tonturas, vômitos, diarreia, um cansaço exagerado, a pessoa dá uma caminhada e já fica super cansada. Então, assim, quem está recebendo essa energia e está se sentindo extremamente cansado, ou com alguma dessas sensações, né? A caminhada deve fazer chá de banho de camomila, ou seja, pega a flor de camomila, ferve num litro d'água, coloca a flor da camomila dentro d'água e toma banho do pescoço pra baixo. Mas por que a camomila? Porque a camomila é a planta que está equilibrando o nosso corpo energético ao redor do nosso corpo físico até a data de junho, julho deste ano. Então, é bem importante que sempre que a gente se sentir, assim, extremamente desorientado, cansado, ou até com pensamentos que a gente fala, nossa, mas por que eu estou tendo isso? Faça esse banho porque vai equilibrar o teu campo energético, tá? O que a gente espera depois do dia 21 até o dia 30 de março, mais ou menos? Uma maior amplitude da nossa mediunidade, da nossa visão, do nosso entendimento, para aqueles que já são despertos ou estão semi-despertos, vem a fase de realmente elevar a nossa vibração, a nossa frequência e se conectar cada vez mais com o ser divino que somos, tá? Mas, ao mesmo tempo, aqueles que não conseguirem passar essa etapa do 21 de março, trabalhando realmente a sua melhoria, vão se sentir cada vez mais no caos. Se sentir no caos significa o quê? Estar cada vez mais vivendo e frequenciando em coisas negativas, em notícias ruins. Então, é muito importante que a gente consiga, nesse momento, estar cada vez mais conectado com o nosso eu divino. Esse eu divino significa, sim, estar realmente na sua missão de vida, não estar mais em um casamento que não faz mais parte da sua vida, num relacionamento que não mais flui com você, caminhar por um novo trabalho, entender o que o seu coração está pedindo. Eu sei que, às vezes, é difícil a gente largar as coisas do nosso dia a dia, pela questão financeira e tudo mais. Mas, quanto mais a gente conseguir estar realmente no nosso propósito divino, mais o universo vai nos brindar com este caminho. Então, assim, nós temos que confiar nesse momento do planeta, porque a verdadeira transição planetária, ela começa dentro da gente. Dentro da gente, com os nossos valores, os nossos princípios, e, principalmente, com as sensações internas que devem ser seguidas, seguir o nosso coração. Então, esse momento é um momento de realmente seguir quem somos de verdade. Então, é muito importante que a gente se desprenda daquilo que não ressoa mais conosco, com essa vida antiga que a gente tinha, porque é realmente mudar de fase. Nós estamos todos, agora, sendo empurrados para mudar de fase. Então, algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que a gente pode estar vendo como caos na nossa vida, é o universo nos empurrando para que essa mudança aconteça. A questão é, você vai ficar enraizado no problema, ou você vai soltar esse problema e vai para essa nova Terra? Você vai, realmente, para essa nova etapa de transição planetária que nós estamos vivendo? Com questão a dons psíquicos, as pessoas vão estar mais conectadas, sentindo mais um zumbido no ouvido, com mais presença, porque esse zumbido, ele significa a tua conexão com o teu eu, com os teus mentores. Vai estar sentindo mais a conexão no topo, assim, da cabeça, aquela coisa de, parece que está vibrando uma onda, né, no topo da cabeça, porque é a conexão acontecendo. Vai sentir o coração, pode ser que alguns tenham quase que uma morte no coração, tipo assim, uma dor intensa no peito, parece assim que não consegue respirar, e depois parece assim que voltou. Esse sintoma também é um sintoma da ativação do DNA, que muita gente está passando. Então, dia 21 é também uma virada de ano cósmico, né, no calendário Maia, no Tsoukin, é um momento de virada de ano. Então, realmente, é como se fosse uma virada de um novo ano dentro das energias, dentro da conexão com o universo, com o planeta. Não estou falando do nosso calendário Terra, eu estou falando do calendário conectado com a Confederação Intergaláctica. Então, esse é um ano de começo, é onde a gente entra numa nova fase, né. Como fala nos mapas astrais, a gente entra num processo agora de 26 anos, com Touro, Saturno, com algumas regências diferentes no planeta, que fazem com que a gente entre na famosa Era Dourada, na Era da Luz, na Era de Ouro, que a gente vem sempre falando desde 2012 pra cá, mas a gente agora está num ápice de mudança. Então, 21 de março é um dia que todos devem meditar, evitar estar em lugares com muita multidão, diferente de você estar num grupo de meditação, né. Eu estou falando, assim, de você ir, sei lá, em bares, restaurantes, coisas assim. É um dia que é melhor você estar em introspecção contigo e fazendo meditações também. Vai ter várias meditações aí pelo YouTube, né. A gente também vai estar colocando meditação na radioalfaomega.com.br, né. Como vocês sabem, a gente tem a Fundação Alfa Ômega, que é um projeto de unificar as pessoas, projetos e trazer essa nova terra muito rápido a todos nós. Então, eu venho hoje aqui no Plutarco justamente porque é mais um canal parceiro nosso, é mais um irmão parceiro, né. E quanto mais a gente unificar todos e quanto mais a gente pôr uma pedra, principalmente em coisas do passado, entre um ou outro grupo, e principalmente, assim, trazer essa união de verdade nos corações. Então, assim, agora realmente é o momento de unir. Realmente é o momento da gente unificar os corações. Então, use esse 21 de março pra passar a fase da tua vida. Passe pra nova etapa. Passe de fase no jogo, né. Então, assim, é bem aquela coisa de videogame, né. Vamos passar de fase? Tá na hora de passar essa fase. Então, vamos passar o 21 de março pra essa nova fase energética que nós vamos sentir, né. Ontem, por exemplo, sábado, a frequência chuma está extremamente acelerada. Os gráficos chegaram, assim, a explodir. Então, realmente, essa energia está entrando no planeta. Sinta ela, se conecte com ela. Se alimente de forma mais leve nesses dias. Evite carnes vermelhas. Evite comidas pesadas. Tente se alimentar de uma forma leve. Faça, realmente, assim, uma introspecção e uma conexão com você mesmo. Tome muita água, aterre, pise na grama descalço, abrace uma árvore, vá num parque, sabe. Nem que seja no meio da cidade grande. Tente essa conexão com a natureza nesse momento porque é muito importante. Nós realmente precisamos agora estar conectados com a Mãe Terra pra que a gente consiga sentir a frequência da Terra e esteja em conexão com ela. Às vezes, a gente esquece de ouvir o vento, de ouvir um passarinho cantando. Sabe assim? Sinta a natureza. Se conecte com ela que vai ajudar você a estar equilibrado. Ao mesmo tempo que os despertos estão buscando esse equilíbrio, do outro lado vai estar um caos completo. Mas, ao mesmo tempo, vai ter um grupo muito grande de irmãos ainda despertando até 21 de Março. Só que esse despertar vai ser na força. E essa força significa, sim, uma confusão mental muito grande nessas pessoas. Então, é muito importante que aquele que tem um pouco de conhecimento possa ajudar esses irmãos. Acolha, converse. Se a pessoa está pedindo ajuda, não vire as costas. Se ela te pediu ajuda é porque ela está precisando da sua ajuda. Então, olhe por ela. Nem que você tenha que largar a sua família naquele momento. Você tenha que largar seu trabalho. Parar de atender determinadas pessoas e olhar para essa pessoa que te pediu ajuda. É muito importante que a gente olhe para aqueles que estão pedindo ajuda. Porque eles estão vivendo batalhas internas muito grandes. E é muito importante que a gente possa realmente ajudar essas pessoas nesse momento. Porque essa energia vem com muita força para a Terra nesses próximos dias. Então, aproveitem dia 21 de março para se interiorizar e ajudar ao redor. E emanar muito amor. Porque quanto mais amor e mais energia de luz e mais meditação e mais vibração pelo planeta Terra a gente conseguir emanar agora, nesse final de março, de 20 a 30 de março, mais a gente vai conseguir a libertação da Terra no sentido de amenizar as possibilidades futuras de catástrofes. Quanto mais a gente vibra amor, mais a gente apoiar os nossos irmãos, mais a gente reduz futuros catastróficos. E trazemos um futuro de paz, de equilíbrio. E trazemos essa nova Terra de uma forma leve e sutil. Porque nada está definido ainda. Tudo vai ser definido até a data limite. Então, nós estamos num momento que nós temos que focar todo o nosso ser para ajudar o próximo. Todo o nosso ser para agir. Realmente usar todos os canais que a gente tem. Youtube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Todas as possibilidades de palestras, de encontros presenciais para ajudar nossos irmãos a ascensionar. Por quê? Porque até a data limite, quanto mais a gente tiver com esse quântum energético de vibração elevada, menos o planeta Terra vai precisar sofrer expiações e catástrofes. Então, está na hora de a gente elevar cada vez mais, para minimizar cada vez mais o efeito contrário. Ou seja, a gente pode ter a reforma da Terra de uma maneira forte ou uma reforma leve. E nós estamos caminhando para a reforma leve. Então, vamos vibrar cada vez mais essa energia de luz e amor pelos nossos irmãos. Tentar evitar o máximo entrar em confusões, em brigas, em julgamentos, em fofocas desnecessárias. Porque você vai se afastando de ressoar esse tipo de energia. Ao mesmo tempo, o outro lado, os nossos irmãos contrários, vão estar cada vez mais criando situações na mídia para nos baixar a vibração. Não se conecte em vibrações de catástrofes. Mesmo que seja assim, um atentado, uma situação que vai ferir uma criança. Por quê? Porque se você entrar nessa vibração, você baixa a sua vibração e você não consegue ressoar com essa nova Terra. Então, assim, não digo de não emanar amor, emanar luz para aquele que sofre alguma situação pesada. Mas não entre nessa vibração, não ressoe ela no seu coração. Trabalhe uma transmutação dessa ressonância e sinta amor. Emane amor, emane luz, emane rei, que faça realmente um trabalho de vibração positiva para essas pessoas. Assim, a gente vai estar realmente ajudando a ascensão do planeta Terra. Imensa gratidão. Agradeço ao Plutarco. Agradeço ao irmão Carlos por estar aqui com vocês. Namastê. Vitória da Luz Agradeço ao irmão Carlos por estar aqui com vocês. Agradeço ao irmão Carlos por estar aqui com vocês.